É hora de chamar a Leia aqui pro palco. Agora com vocês, a Leia Atriz, já preparada para viver Simone nesse palco. Com vocês, Leia, venha! A Leia do sabão em pó! Mas o que é isso? Você percebe que ela muda o cabelo, mas continua no carão. Você já está no personagem? Sim, já estou no personagem. Ah, já está? Já. Então agora não é mais, não estou conversando mais com Leia do sabão em pó. Não, Simone. 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 Como é que é? Simone. Simone, não mexe a cabeça. Simone, eu tenho que te contar uma coisa. A cena que você vai fazer agora é a cena da sua novela que você criou, você faz todos os personagens, este é um deles. E esta cena é um triângulo amoroso, não é? Sim, exatamente. Exatamente. E você faz Simone, você faz Laura e você também faz o Edmilson. Sim. Só que aqui não é assim que vai acontecer. Exatamente. Aqui, você fará a cena com um ator, que não vai ser você. Você será Simone. E quem vai fazer o papel do seu amor, do homem por quem você é doida, é um ator, olha, eu não sei se ele é muito conhecido, também não sei se ele é muito bonito, assim. Você, você está solteira? Estou solteira à procura de um casamento rico. Muito bem. Então, este ator, assim, ele não é um cara muito bonito, ele não é um cara muito cheiroso. Não tem problema, ele não é um cara muito forte, não é um cara que as mulheres ficam absolutamente loucas por ele. Então, eu queria dizer que o seu Edmilson, ele já está aqui no palco. Adivinha quem é o seu Edmilson? Quem? Preste atenção. Quando eu disser um, dois, três, você olha para trás e você vai descobrir quem será o seu amor, o seu Edmilson. Simone, é um, é dois, é três, pode olhar. Sidney Sampaio! Eu sabia que ela ia tomar o susto. Um dos galãs aqui da Record, um dos galãs da televisão brasileira, super ator. Veio pra caramba. Olha lá, olha lá. Não começou a cena ainda. Não começou a cena ainda. Ah, e agora? Hã? Saiu do personagem agora? Não, jamais. O que que... Simone chorou agora ao ver esse ator, por quê? Ai, meu Deus. Muito bom. Então, Sidney Sampaio será o seu Edmilson. Tá bom ou você quer trocar? Tá legal? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Deixa ele? Não, deixa. Não, eu pensei em trocar. Posso trocar? Não, não, não. Eu queria trocar. Não, não, pode deixar ele. É? Com dinheiro ou sem dinheiro. Vai ele mesmo? Vai ele mesmo. Sidney, olha a responsabilidade. Vocês estão prontos, então? Vocês estão prontos? Prontíssimo. E tem mais uma última coisa que eu preciso falar pra você. Agora vai entrar a atriz que vai fazer a Laura, né? A sua amiga traída. Oxi. Sabe quem vai fazer o papel da Laura? Não. Bom, era uma pessoa, né? Trocou? Sou eu. Ai, ai, ai. Tudo bem? Tudo. Pode ser eu? Pode. Muito bem. Então, vamos para o set porque vai começar a cena. Atenção, a diretora está assistindo tudo o que vai acontecer e depois ela vai dizer se essa última chance, a última chance que ela deu, se a Leia do Sabão em Pó vai bem ou não. A diretora tá muito brava, eu não sei o que vai acontecer, mas vamos ver como ela se sai agora como atriz da novela que ela mesmo criou, que faz todos os personagens, ela é doida. Vamos lá. Então vai começar agora o último desafio para a Leia do Sabão em Pó que vai contracenar com o grande Sidney Sampaio e eu começo como diretor e já, já, olha aqui, tá tudo pronto. Mostra aqui, gente, ó, já tem, já tem aqui, tá vendo? Isso aqui, ó, isso aqui é o boom, aquele negócio que põe na boca dos atores pra falar, pra ouvir o microfone, mas você nunca vê, né? As câmeras aqui já estão tudo prontas, ó, dá uma olhada aqui, ó, tá tudo pronto, tudo em ordem, tudo bonito e eu vou ser o diretor da cena e depois eu vou entrar mais pra frente. Então, atores preparados? Preparado, Sidney? Pronto. Preparado? Preparado. Leia do Sabão em Pó? Preparado. Então, é, pode entrar assistente do estúdio pra bater a claquete, vai lá, entra lá. Atenção, você vai conhecer agora os personagens que fazem parte dessa novela. Atenção, luz, câmera, Valesca, bate a claquete. Ação! Simone, uma mulher rica e decidida. Edmilson, um homem forte e galante a dor. Laura, uma mulher ingênua que acha que Simone é sua melhor amiga. O que Laura nem imagina é que seu marido e sua grande amiga escondem um segredo. Fique agora com mais um capítulo da novela A Outra Face. Edmilson, eu tenho uma notícia pra te dar. Coisa boa ou coisa ruim? Pra mim é ótima. Pra você, eu vou descobrir agora. Vamos lá? Eu estou grávida. Eu vou ter um filho seu, Edmilson! Você está louca, mulher! Você quer acabar comigo? Como você deixou isso acontecer? E o meu casamento com a Laura, como fica? Você está uma louca? Pai! De longe! Eu preciso falar com a Simone. Eu preciso desabafar com a minha melhor amiga. Só ela pra entender o que eu estou sofrendo nesse momento. Simone! 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 É a Laura! O que ela está fazendo aqui? Laura, está na hora dela saber. Simone! Chegou na hora certa. Simone! Você! Você não é louca? De abrir essa porta? Eu vou abrir a porta! Simone! Simone, por favor! Escolhe. Simone, está tudo bem? Olá, Laura. Tudo bem. E você, tudo bem? Entra, senta. Eu achei que você não estava em casa. Estou sozinha em casa. Entra, senta. Ai, amiga. O que foi, amiga? Ai, amiga. O que aconteceu? Eu não estou bem, amiga. Eu não estou bem. Calma, amiga. Senta. Fica calma. Eu já estou sentada. Simone. Olha. Desculpa vir aqui na sua casa contar os meus problemas, mas eu não aguento mais. Eu tinha que conversar com alguém. E você, você é a minha melhor amiga, sabe? Eu, eu e Edmilson, nós brincamos. Ele está diferente, sabe? Edmilson, ele está diferente, ele está estranho. Poxa, amiga, não fica assim. Seu casamento parecia ser tão feliz. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu quero ser bem sincera. Ele também não é tudo isso. Não vale a pena você ficar assim por um traste feito aquele. Mas a gente se amava, amiga. Nós éramos um casal perfeito. Nós fomos feitos um para o outro e hoje nós não somos mais. Olha, Laura. Às vezes as coisas acontecem para não se enxergar que as pessoas não prestam. Amiga, por que você olha tanto para lá? Tem alguma coisa ali na janela, amiga? Não, amiga. Tem? Tem alguma coisa? Não, é porque costumam andar lá de cima a jogar lixo aqui embaixo. Eles não têm desconfiômetro. Ah, entendi. Estão jogando lixo? É, estão jogando. Não adianta. Entendi. Falar. Entendi. Pronto. Simone. Obrigada, amiga. Obrigada mesmo. Entendi. E desculpe por ter te atrapalhado. Eu precisava muito de uma palavra, amiga, viu? Foi um prazer falar com você, amiga. Isso vai passar. Fica assim, não. Por que você não vem aqui em casa amanhã? Eu estou querendo fazer picadinho. Ah. Por que você não traz Edmilson? Ah. Assim a gente conversa melhor. Ai, obrigada, amiga. Eu venho sim, tá? Agora eu vou embora. Eu só vim aqui mesmo para ficar mais calma, para desabafar com você. Muito obrigado. Estou mais aliviada. Tá bom, amiga. Vai passar. Fica assim, não. Você vai ter ele de volta. Obrigada. Eu estou travada, amiga, me ajudar. Eu te ajudo. Isso, obrigada. Amiga, muito obrigado. E desculpe, não estou acostumada com tanto cabelo. Obrigado. Não vai passar, amiga. Obrigado. Tchau. Cuidado. Eu te levo. Obrigada, amiga. Vai embora. Obrigada. Obrigada. Viu pelo que você me fez passar? Some daquele Edmilson. Antes que eu faça pecadinho de você. Eu vou embora. Vou porque tenho que chegar em casa antes que Laura. Mas ouça bem, Simone. Eu quero o exame de DNA. Amanhã ele vai ter tudo o que ele merece. Laura vai saber de toda a verdade. A outra face. A outra face.